Essa é mais uma de GJP Posso que me dá ousada, adora putaria Sentando ela esculacha e joga só porque eu sou cria Essa mina é bandida, olha o que ela faz Flexiona gostosinha, eu vou lá pedindo mais Flexiona gostosinha, eu vou lá pedindo mais Eu tenho sono de maldade, sei que ele fica maluco Jogando a bunda na dança, sou doma de vagabundo Flexiona de maldade, sei que ele fica maluco Jogando a bunda na dança, sou doma de vagabundo Sou doma de vagabundo, sou doma de vagabundo Posso que me dá ousada, adora putaria Sentando ela esculacha e joga só porque eu sou cria Essa mina é bandida, olha o que ela faz Flexiona gostosinha, eu vou lá pedindo mais Flexiona gostosinha, eu vou lá pedindo mais Flexiona de maldade, sei que ele fica maluco Jogando a bunda na dança, sou doma de vagabundo Flexiona de maldade, sei que ele fica maluco Jogando a bunda na dança, sou doma de vagabundo Sou doma de vagabundo Sou doma de vagabundo Sou doma de vagabundo